Bom, gente, então vamos costurar comigo. Bom, gente, tá caindo uma chuva maravilhosa. Olha como eu acho bom, eu amo tudo, gente. Olha, gente, aqui está minha parte da frente. Aqui a gente vai começar fechando os nossos alcinhos. Vamos deixar aqui reservado e vamos dobrar e passar uma costura fechando essas alcinhas para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Vamos lá? Olha, gente, então a gente vai tapar a costurinha em uma alcinha. Também na outra. Olha, dobrei. Vamos fechar essas pelas duas. Agora a gente vai desvirar, gente, e levar o pé. Bom, gente, olha, as alcinhas prontas. Agora a gente vai pegar a nossa parte frente, olha. E vamos colocar ela aqui, ó. E vamos colocar o coletinho, gente. De jeito que não te atrapalha você costurar. Olha. Deixa eu acertar aqui para vocês verem direitinho. Olha, acertei aqui no alcinho. E coloca o coletinho. Olha, gente. Cheguei aqui, a gente vai pegar, olha. O nosso forrinho que eu coloquei do mesmo tecido. E aqui a gente vai vir passando a costura toda ao redor dessa ondinha. Aqui, ó. Ok? Então, aqui a gente vai passar a costurinha na parte de cima. Vamos lá? Olha, então aqui a gente vem, olha, passando a costurinha. Seguindo certinho o detalhe do seu vestido, ó. Direito, agulha dentro da marca. Olha. Feito isso, gente. Deixa eu desligar aqui para mostrar para vocês. Bom, gente. Aqui, olha. A gente vai vir dando os fios com cuidado. Sem chegar na costurinha. Ok? Bom, gente. Os piquezinhos já dados. Agora, a gente vai desvirar e levar o ferro. Dando uma acertada nessa costurinha. Ok? Bom, gente. Olha. Vendo acertadinha. Olha como ficou foco, ok? Agora, a gente vai para a parte de trás. Parte de trás, gente. A gente vai colocar direito com direito, tá? E vamos fechar assim. Ok? Olha. Direito com direito. Estampa com estampa. E vamos passar a costurinha e fechar aqui. Bom, gente. Aqui, olha. Essa partezinha aqui vai ser o abotoamento. Ok? Se você quiser fechar antes, para a gente encaixar, saber certinho onde a gente vai encaixar as nossas alças, Vamos fechar aqui, para vocês entenderem melhor. O lado do abotoamento. Olha. Fechar aqui. E também aqui. Olha. Vai ficar assim. Aqui, você vai dobrar para dentro, assim, a quantidade do seu abotoamento, olha. E aqui, você já vai ver onde vai pegar a sua alça. Ok? Ó, gente. Então, não se esqueça. Vocês vai ter dobrinha, tá? E aqui, vocês marcam. Você pode marcar com a caneta mesmo, dá um pontinho, onde vai começar só, olha. Dobra. Se você prender sua alça, olha. Porque não vai dar para ver. Ok? Aqui, a gente vem onde a gente marcou. E vamos, deixa eu virar aqui, que eu acho bem mais fácil, a gente virando assim, olha. E aqui, a gente vai, olha, onde a gente marcou, embutir as nossas alcinhas. Olha, gente. Então, aqui, eu vou pegar essa. Olha. Lembrando, aqui, para dobradinha. Deixa dobradinha, deixa dobrar certinho. E vamos passar a costurinha. Olha. Você colocou o pinetinho. E aqui, essa medida. Aqui, certinho, você vem e encaixa a outra alça. Ó. Mede. Vem certinho. Coloca o pinetinho. E aqui, a gente passa a costurinha. Vamos lá? Olha. Então, aqui, a gente vai passar... Olha. Nossa costura. Olha. Olha. E agora, a gente coloca o excesso, a gente desvira. Olha. E vamos levar ao pé. E aqui vai ser nosso abotoamento. Ok? Bom, gente. Pecinha espassadinha. Olha. E aqui, agora, a gente vai fechar a lateral. Ok? Você pode embutir. Você pode colocar ele aqui, olha. Dobradinha a parte de trás. Vocês veem e faz assim, pelo sanduíche. E aqui, você passa uma costurinha. Vamos lá? Olha. Já tinha dado meu retrocesso. Já vai ficar. Se sobrar um pouquinho aqui, depois você estima. Olha. Pra quem não entendeu. Coloca a parte de baixo. Venho. Coloca aqui, mais ou menos. Abre a parte da frente. Coloca costurinha com costurinha. E venho. Fechando. E aqui, a gente passa a costura. Fica certo, direitinho. Pra não ficar nenhuma... Parte de fora. Olha. Corta o excesso. E... Já fica certinho. Já a sua parte. Pô, gente. Então, parte de cima pronta. Agora, a gente vai pra parte da saída. Aqui, a gente vai começar pela parte de trás. Olha. Você lembra daquela abertura que a gente fez na modelagem? Aqui, você vai pegar um pedaço de tecido um pouquinho maior e cortar até chegar aqui. Olha. Venho. E aqui, eu vou fazer um corte no meio, gente. Aqui, eu passei o overlock todo a rodó. Malu, eu não tenho overlock. Como que eu faço? Você pode passar seu zigue-zague ou vir passando, dobrar aqui e passar uma costurinha, tá, gente? Então, aqui, a gente coloca direito com direito. Ó. E aqui, a gente vai passando a costura, formando a tachinha. Vamos lá? Olha. Esse zigueuzinho é sempre o pacinho de fazer, tá? Eu acho ele mais prático. Se você quiser fazer outro tipo de acabamento também, pode. Olha. Agulha dentro da máscara. Virei. Ó. Virei novamente. E a gente segue. Prontinho. Prontinho. Aqui. O importante, olha. É você vir. E fazer assim, ó. Chegando. Cortando. Sem chegar na costura. Aliás, não chegando na costura, tá, gente? Por favor. Senão, você tem que fazer de novo. Ó. Prontinho. Às vezes, não deu porque até longe. Olha como fica. Aqui, agora, a gente vai desvirar ele. E vamos levar o ferro. Vamos lá? Ó, gente. Olha como fica bonito esse detalhe. Olha. Aqui, agora, a gente vai colocar direito com direito. Pra gente já fechar essa parte da saia do vestido. Olha. E vamos passar uma costurinha. Vamos lá? Olha, gente. Passar aqui. E vamos fechar essa parte. Também a outra parte. Bom, gente. Minha linha soltou, mas já coloquei. Ó. Então, aqui, a gente vai passar a nossa pegui-zack. O nosso overlock. Ó, gente. Dei meu acabamento, olha. E aqui, agora, a gente vai franzir. Olha. Vamos franzir pra gente deixar essa partezinha encaixada. A gente vai franzir. Puta, minha máquina não enche um ponto, mas vocês podem franzir na sua casa do jeitinho que vocês acharem melhor. Vamos lá? Minha máquina, gente, fica no número sete, tá? Olha. Aqui, vou passar um pontinho largo. Depois, vou passar outra vez. Ok? Vamos lá? Olha. A gente passeia uma vez. E aqui, a gente vai aproveitar e vamos passar outra vez um pezinho de máquina de distância. Passar aqui e já mostro pra vocês. Olha, gente. Terminei. E aqui, a gente vai puxar, olha. Uma linha toda cor do tecido. Você pega... Na sua casa. Olha. A gente pega o ladinho mais fácil. E já vem puxando. E aqui, a gente vai ajeitando os franzidinhos. Bom, gente. O franzidinho, olha. E agora, a parte de trás, gente, você... Olha, dobrei aqui a parte do abotoamento. Olha, dobrei. E aqui, colocou o pinetinho. E aqui, a gente mede. E aqui, a costura bate certinho com a costura do seu franzidinho. Então, aqui, a gente vai fechando. Passa a costurinha. Aqui, tá direito com direito, tá? E a gente vai passando a costura e acertando os franzidinhos. Vamos lá? Olha, gente. Então, aqui, a gente volta um... Passando. Olha se tá certinho. A gente tá meio a costurinha. Já tá fechando ela certinho. A gente tá auto-costura. E aqui, agora, a gente vai começar na parte de frente. Aqui, a gente vai seguindo as ondinhas, tá? Certinho. E a gente tá certinho. Tá? Ó, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá certo? Um minutinho. Vamos ver dentro da máquina. Acerto aqui também. Viro. Deixa eu ver se tá batendo aqui certinho no cantinho. Cantinho não, gente. Lateral, tá? Ó. A agulha dentro da máquina. Aqui. Vem. Certinho. A agulha dentro da máquina. Agora, a gente vem acertando a outra parte. Vamos colocar dentro pra dentro, que fica mais fácil pra gente trabalhar. Olha, dobradinha aqui. Acertei. Aqui. E a gente vem, até chegar o finalzinho. E aqui, a gente passa a nossa zigue-zague ou a nossa outra volta. Bom, gente. Olha, eu fui lá. Eu já dei meu acabamento por dentro. Passei meu verloco. Mas, se você não tem um verloco, você pode passar a sua zigue-zague. Ok? E vai ficar assim. A parte de cima do vestidinho. Bom, gente. Agora, a gente vai pra parte de baixo. Aqui. Vamos lá? A gente vai deixar fechadinha a parte aqui, que vai encaixar o babado. Olha, eu vou colocar direito com direito. E vamos fechar as laterais. Deixar ela prontinha. Então, vamos passar a costurinha aqui. Vamos lá? Ó. Passei a costura. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui, a gente aproveita e dá o acabamento. Passa a nossa zigue-zague. Bom, gente. Fui lá. E acabamento na parte de baixo do vestido. Agora, a gente vai trabalhar no babadinho. Vamos lá? Bom, gente. Aqui, a gente vai fechar ele. Olha. Vamos passar a costurinha. E vamos fechar ele formando um círculo, pra ficar mais fácil pra gente trabalhar. Olha. A gente fechei. Aqui, a gente deu o acabamento. O nosso overlock, o nosso zigue-zague. Bom, gente. Fui lá. Veio meu acabamento. E aqui, a gente vai dar uma barrinha. Eu vou dar bem pequenininho. Eu passei meu overlock. Vou passar uma costurinha. Se você não tem um overlock, você faz uma dobrinha. E outra dobrinha e passa uma costurinha. Vamos lá? Olha. A gente vou passar minha barrinha aqui e já mostro pra vocês. Olha, gente. Terminei. Olha como fica. Vai vir. Bom, gente. Agora, a gente vai franzir. Vou voltar novamente minha máquina no último ponto. Mas, vocês podem franzir na sua casa, como vocês têm costume de franzir. Ok? Aqui, eu vou passar somente um pontinho largo. Não vou passar dois não. Só um. Já mostro pra vocês. Olha, gente. Terminei de passar um pontinho largo. Vamos puxar o latinho mais fácil. E vamos acertar esses franzidinhos. Olha, gente. Aqui, a gente vem acertando. Vocês levam franzidinhos, gente? Fica bem bonitinho. Ó, gente. Olha, babadinhas prontas. Olha. E aqui, olha. Como eu tenho estampa pra seguir certo, você vai colocar na parte de cima do seu babado. Olha. Você vai colocar o babado aqui, ó. Na parte de cima. Aqui embaixo, não tem babado. E aqui, a gente vai passar, gente, uma costura toda ao redor. Vamos lá? Aqui, a gente vem. E vamos lacrar uma costura. Ó, gente. Aqui, a gente vem lá passando. Acertando. Os seus patatinhos. Olha. Aqui, a gente vem passando. E aqui, a gente vai passar. Ó, a gente quase terminando. E aqui, a gente vai passar a parte do vestidinho da saca. Ok? Bom, gente. Aqui, a gente vai pegar a lateral da costura. Vamos virar. Olha. Vestidinho. Lateral com lateral. Costura com costura. E aqui, a gente vai vir passando a nossa costura. Logo acima da outra costura. Pra não ficar parecendo babado. Vamos lá? Olha, gente. Então, aqui, direito com direito. Costura lateral com costura lateral. E a gente vem passando, olha. Certinho. Olha. Ó, a lateral vai bater certinho. Por quê? Porque a mesma medida, a gente não tirou nem mais nem menos. Ok? Ó, a gente vai vir passando. Ó. 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 E aqui, agora, a gente passa o nosso overlock com o nosso zigue-zague. Tá? Ó, a gente foi lá, olha. Passei o meu acabamento. Olha. E aqui, agora, a gente vai passar uma costura pra segurar esse babatinho. Ó. Aqui, a gente passa o pês-ponto logo aqui, assim. Vamos lá? Olha, gente. Então, é sempre bom você passar uma costura em cima do babado. Que dá uma firmeza a mais no seu babado. Vamos passar aqui e já mostro pra vocês. Olha, gente, terminando. Aqui, agora, a gente vai lá, dá uma passadinha novamente. Pra dar uma acertada. Hoje, já, esse vestido fica bem repolhudo. E pra não dar esse papinho aqui, pra gente dar a barrinha, gente. Aqui, eu passei meu overlock. Se você não tem overlock, você vai dar uma dobrinha. Uma dobrinha. E passar a costura. Como esse zigue-zague tá muito engomado, você passa esticando um pouquinho a sua barrinha. Ok? Vamos lá, dar a barrinha. Olha, gente. Então, se você decidir também tiver um pouquinho engomado, por mais que molhou, você vem, né, passando e esticando. Cuidado, estica muito, gente, que a picolinha rasga, tá? Já aconteceu de rasgar comigo várias vezes. Olha, gente. Então, olha como fica a barrinha. Agora, a gente vai lá, dá uma passadinha. Pô, gente, fui lá, deu uma passadinha. Olha que coisa mais fofa que fica esse vestidinho. Olha, gente. Olha aqui, eu bati tic-tac. Olha. Vocês podem pegar botõezinho. Ok? Olha como fica as costinhas. Tudo certinho. Lembrando, pessoal, se você gostou, me deixa de se inscrever no canal. Curte, compartilhe. Me ajuda a divulgar nas redes sociais. Que Deus esteja abençando a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.